A galera do Registro Olha lá Fala oi Alice Olha Vai cuidar do seu Quem pariu o Matheus que balance Né mãe? Quem pariu o Matheus que balance? Não tô falando pra Dinho Pra ele ir atrás do dele, né? Vai Dinho, vai atrás que... Ô Danilão, tu ficou na churrasqueira? Cadê o churrasqueira? Cadê o churrasqueira? Cadê? Cadê teu sogro? Que diz que é o melhor churrasqueiro? Nós contratamos um gaúcho Gaúcho dos Búzios Na praia da fome Né? Vê Tá derrubando mais pau do Guirinha Né? Tá derrubando mais pau do Guirinha Tá derrubando mais pau do Guirinha É que a bala que fala Tem aquele verginho lá Que eu tinha que desquenar ele pra ele E levar a barriga Pra deixar ele se levantar Pra sair a casa E aquele grandão seto que tá lá Aquele bairro que ele traz a mão por certo Tem que falar mais que nós vamos ver 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 Tchau Tchau